Olá, eu sou Vinícius. Olá, eu sou a Mariana. Nosso orientador de pesquisa é Arturo, e os demais integrantes do Laboratório de Otimização de Sistemas da Unipampa, em parceria com o IFE. Hoje, nós viemos aqui apresentar nosso trabalho, otimizando o uso de recursos computacionais através da multiprogramação. Empresas que utilizam equipamentos de alto desempenho têm um orçamento para TI. E, de acordo com a CAPES, cerca de 80% até 80% desse orçamento é destinado para manter os equipamentos em funcionamento. E, pensando nisso, nós fizemos estratégias para uma utilização adequada dos recursos, onde possivelmente poderíamos diminuir o tempo, o consumo de energia elétrica, a variação térmica e o desgaste dos componentes. Nossos subjetivos eram compreender os impactos de uma melhor distribuição dos recursos, estudar diferentes formas de educação paralela com relação ao número de atretes, e definir estratégias de combinação com menor tempo de execução total. Ao decorrer dessa apresentação, se dará de seguinte forma. Apresentaremos as nossas estratégias e metodologias utilizadas, os resultados obtidos através disso, as conclusões às quais nós chegamos, falaremos um pouco sobre os trabalhos futuros, e, antes de finalizarmos, faremos alguns agradecimentos. A primeira estratégia utilizada foi a execução individual de cada aplicação com o número máximo de atretes disponível na máquina. Por exemplo, supondo que fosse executada a aplicação 1, 2, 3, até a aplicação N, onde esse N seria a última aplicação a ser executada. Na segunda estratégia, nós fizemos a execução com duas aplicações paralelamente, cada uma com a metade das trevas. e, como mostrado no exemplo abaixo, nós fizemos a execução da aplicação 1 com a aplicação 2, aplicação 1 com a 3, assim consequentemente até a última aplicação, que seria a aplicação 1 até a aplicação N. E, consequentemente, fizemos a execução da aplicação 2 até a aplicação N também, assim chegando na penúltima aplicação com a última. Diferentemente da segunda estratégia, nesta estratégia, além da execução paralela com metade do número de atretes, foi feita a execução paralela com o número de atretes variado dos atretes disponíveis na máquina. Ou seja, supondo que a máquina possuísse em 28 núcleos, foi feita a execução da aplicação 1 com 2 atretes e aplicação 2 com 6, aplicação 1 com 4 atretes, aplicação 2 com 4 atretes, aplicação 1 com 6 atretes, aplicação 2 com 2 atretes. O mesmo processo com as execuções seguintes até a penúltima aplicação com a última aplicação sendo executada paralelamente. Quanto ao hardware utilizado, foi utilizada uma máquina composta por dois processadores Intel Xeon E5-2650. Esse processador possui 8 núcleos físicos e suporte à tecnologia HyperThread. Ou seja, cada um desses processadores possuía 16 threads e a máquina possuía um total de 32 threads, além de 64 GB de memória. Com relação ao software, o sistema operacional utilizado foi o Linux Ubuntu, que era no 4.15. E as aplicações utilizadas foram nove benchmarks, do NES Parallel Benchmark. Para realizar a compilação dessas aplicações, foi utilizado o GCC versão 9.2. E a classe utilizada durante essa compilação foi a C, classe padronizada pelo NES Parallel Benchmark. Neste primeiro gráfico, é possível ver a primeira estratégia sendo executada. Nele, é possível ver de forma mais clara e simples como ela foi executada. Onde no eixo X é possível visualizar o tempo total de execução e no eixo Y o número de threads utilizado. Como mencionado anteriormente, neste caso, as aplicações foram executadas com o número total de threads disponíveis e individualmente, totalizando assim, ao final de todas as execuções, 558.6 segundos de execução total. Na segunda estratégia, como mencionado anteriormente, nós fizemos execuções das duas aplicações paralelamente, com a metade das threads, cada uma, e neste caso nós fizemos o conjunto das aplicações das execuções que deram um menor tempo de execução, assim diminuindo 6,6% em relação à primeira estratégia. Ainda na segunda estratégia, só que neste caso, foram selecionados com maior cuidado, assim diminuindo 11,3% da primeira estratégia. E é importante também mencionar que isso pode se dar pelo fato do BT ser um memory bound, que ele depende mais da memória disponível do que da CPU, que é o caso das outras aplicações. Neste último caso, é possível realizar a terceira estratégia sendo executada, onde as aplicações são executadas paralelamente, como na segunda estratégia, porém com o número variado de threads. Neste caso, é feita uma busca exaustiva pela melhor combinação possível. Se comparado com a primeira estratégia, onde houve um tempo de execução total de 558,6 segundos, neste caso, houve um tempo total de execução de 427,1 segundos. Ou seja, houve uma redução de 24% do tempo total de execução neste hardware e software específicos aplicando esta estratégia. É possível destacar que a aplicação IS, embora tenha 16 threads disponíveis para serem utilizadas, ela utilizou apenas 14, e duas ficaram em idle. Essas duas threads não foram utilizadas pelo simples fato de que, utilizando todo esse recurso disponível, o tempo de execução total era maior. Então, não era benéfico utilizar esse recurso disponível. Mostramos, através desse estudo, que é possível, sim, fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, e com essa configuração de máquina, nós pudemos diminuir até 24% do tempo total em relação à primeira estratégia. Com relação aos trabalhos futuros, tendemos a desenvolver um método para automatizar a melhor distribuição dos recursos, visando o que seria mais benéfico para o usuário final. Esteja ele buscando um menor tempo de execução, um menor consumo de energia, uma menor variação térmica, ou um conjunto disso tudo, o custo-benefício. Este artigo foi parcialmente financiado pela FAPERBIS e pela CNPq, e agradecemos a colaboração de todos que nos auxiliaram e nos instruíram durante todo o decorrer da pesquisa. Esse foi o nosso trabalho, otimizando os recursos computacionais através da multiprogramação. Nossos e-mails estão disponíveis para contato. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.